Saindo do gatil, espaço destinado às fêmeas, vou mostrar para vocês o espaço que será destinado à maternidade. Então, todo esse espaço será destinado para que as gatas fiquem com seus filhotes acomodadas. Nós logo mostraremos vídeos da construção, mas já está tudo separado. Então, aqui é o espaço onde ficará as mãezinhas e seus bebês. Vou mostrar para vocês também uma inovação que nós fizemos aqui no sítio da ONG Arca da Fé para proporcionar sempre qualidade de vida para os animais. Nós temos um espaço em que os animais ficam de maneira coletiva e os box onde eles ficam separados, seja para tratamento, seja por comportamento. E em dois períodos do dia, eles são soltos, aqueles que têm os companheiros de box com os companheiros, para brincar. Esse espaço é confortável para que eles possam correr, para que eles possam brincar, interagir um com o outro, também para que não fiquem estressados por conta de ficarem no box. E, ao lado, nós temos, vou até chegar um pouquinho mais perto para mostrar para vocês, o espaço que será destinado a cães idosos. Então, nós separaremos todos os animais e nesse espaço aqui ficarão os cães idosos. Mostra para vocês. Mais um espaço grande, confortável, em que todo aquele animal que necessita de um cuidado especial, pela idade, ficará tudo aqui ao lado. Aqui ficarão os filhotes machos. E aqui, nesse espaço, como vocês podem ver, tem um voluntário realizando um trabalho cansativo, que é retirado de todos os topos. Então, ele, todos os dias que ele está de folga do trabalho, ele está aqui para retirada desses topos. E, para que fique assim, vou mostrar para vocês onde já estão acomodadas as fêmeas. Então, é esse padrão que o local que eu mostrei para vocês agora, ficará com a casa, confortável, sempre com sombra, para que eles fiquem da melhor maneira possível. Como eu falei para vocês, há um espaço em que ficam os animais de forma coletiva. E esse espaço é esse aqui. Então, aqui é onde os machos estão. Em outro vídeo, eu mostrei para vocês a construção da piscina, a construção da casa. Então, aqui estão os machos. E logo ao lado, nós temos o espaço destinado às fêmeas, que eu vou mostrar para vocês agora. Assim como aquele padrão, né, mostrado no espaço anterior, será feito aqui, para que as fêmeas tenham a casa e todo o conforto que elas precisam. E aí E aí E aí